Imagens da promoção de Fernando Pereira nos Estados Unidos da América foram feitas em Nova Iorque. Vamos, através destas imagens, conhecer duas das cantoras que vão participar no espetáculo de Fernando Pereira, bem como um empresário que nele apostou forte. É muito bom estar aqui em Nova Iorque, é incrível, é incrível, olha essa incrível vista. Eu estava ameaçado porque eu acho que os espectadores americanos vão realmente gostar de ele muito. Todo mundo gosta de rir, nós temos tempos agora, todo mundo gosta de rir, ele é diferente, ele é bom, o timing é incrível. Viremos para a América não é só para o seu carreiro, mas também vai dar um bom reconhecimento para a população portuguesa. Fernando, há quem pense que vais emigrar definitivamente para os Estados Unidos e abandonar-nos. Isto não é verdade? Não, isto não é verdade. Não é verdade. O que se passa... O público é muito falador, realmente. Está rapaziada, está completamente. Estão numa situação. O que se passa é que eu estou a preparar o meu lançamento, o lançamento de um espetáculo meu nos Estados Unidos, o que não interfere minimamente com a minha atividade aqui. Eu continuo a fazer os meus shows aqui, vou até estrear um novo espetáculo muito em breve. Que é o Fernando em pessoa. O tal Fernando em pessoa, continuo a fazer as minhas coisas para as empresas, para os espetáculos, para as câmaras, para todo lado. Vou à América frequentemente, porque tenho lá esta equipa e outros, uma equipa muito vasta. Estamos a preparar o tal show, o tal lançamento nos Estados Unidos. Levas a Nisha contigo? Claro. Ainda não o levei, porque ela está-se a guardar para o melhor, que é daqui a mais um tempo. Oh, Nisha, cuidado com os cantores, cuidado com os cantores. Nisha. Tu estás a infernisear este casal. Ai, meu Deus. Tu vai sair daqui desabindo. Mas olha, o espetáculo nos Estados Unidos, segundo o contrato que eu tenho com o Sr. Ron Owens, portanto, nós estabelecemos a nós próprios uma meta, que é até 1995, inclusive, o show tem que estar montado. Portanto, não há pressa nenhuma. Também não podemos estar assim a deixar o tempo passar sem se fazer nada. Vamos, eu quase todos os meses lá vou, para reunir com as pessoas, para, enfim, tratar do que é preciso. Mas vais conciliando a tua carreira lá e a tua carreira aqui? Vou tentar conciliar, claro, até porque eu sou português, estou aqui em Portugal, aqui é que as pessoas me conhecem bem há muitos anos e vou-te procurar sempre conciliar, sempre, sempre, sempre. Muito bem.